Deixa eu começar o programa mostrando mais um homicídio em Teresina. E não é mais novidade, né? Não é mais uma manchete, agora é um caso normal. Agora há pouco, agora à tarde, na Vila Camilo Filho, no bairro Todos os Santos, na zona sudeste de Teresina. Olha o mecânico aí, 30 anos, Francisco Magalhães Júnior. Garoto, né, rapaz? Ele é conhecido como Batatinha. E foi morto a bala no meio da rua, em plena via pública. E a repórter Ana Paula Barreira foi até o local para mostrar a gente. Por que mataram o mecânico Batatinha? Aí, Ana, me conta aí. Ah, estamos ao vivo, né? Arnaldo, boa noite para você e a todos que estão assistindo o nosso programa. Estamos ao vivo aqui na Avenida Camilo Filho, na Vila São Sebastião, onde aconteceu esse crime por volta da cidade. Segundo informações de Teresina, estão acompanhando o trabalho da Polícia Civil. O que estão fazendo agora, nesse momento, vendo a quantidade de disparos, de armas de fogo, aparentemente, vendo daqui, Arnaldo, dá para ver que quase todos os disparos atingiram a região da cabeça da vítima. De acordo com essas plaquinhas que ficam aqui, que faz parte do acessório da Polícia Civil, da perícia, foram cerca de 20 disparos de armas de fogo. Vou pedir para o cinegrafista mostrar para vocês o local de trabalho onde a vítima estava. Vou ver se dá para mostrar aqui. De onde ele caiu, já tinha sido, já, vários e caiu. Olha só, aqui é o local onde ele trabalhava. Segundo informações, quando ele avistou, eram cerca de dois suspeitos. Ele saiu correndo, tentou fugir, mas foi alcançado. Eu, aqui, nesse local, e o Camilo, região sudeste de Teresina. Testemunhas relataram que ouviram os disparos, não chegaram a ver, né, as pessoas, quem eram essas pessoas que se aproximaram. O que parece é que a vítima, o Francisco Magalhões, de 30 anos de idade, ele reconheceu essas pessoas e por isso que ele saiu correndo. Ali está, de plantão, a delegada Natália Figueiredo, que está ali acompanhando o trabalho da perícia. Temos informações, de acordo com a polícia, de que a vítima tem passagens pelo sistema penitenciário por homicídio e também por violência doméstica. Aparentemente, a polícia ainda vai investigar, parece ser um acerto de contas. Nós estamos acompanhando aqui toda a... Daqui a pouco a gente vai conversar com a delegada Natália, que está apurando informações, principalmente das pessoas que trabalhavam com ele aqui, próximo ao local do crime, cerca de 30 metros. Aí, qualquer coisa, eu volto a te chamar. Tá bom. Fica ao vivo aí. Rapaz, você vê a cena, né, a tarde caiu, está ainda entre a tardinha e a noitinha, e está lá o corpo no meio do asfalto. É, o cara já tinha passagem pelo presídio, né, matou uma pessoa e praticava violência doméstica, ou seja, de uma certa forma não é novidade a morte dele. Você sabe que acabou a turma do deixa disso, não tem mais. Não existe mais o deixa disso. Antigamente, você ia para uma festa, começava a confusão, falando, então, não, pai, deixa disso. Não, hoje o dia não tem mais isso. Hoje o carro aqui é marcado para morrer, ele vai morrer e pronto. Não aparece ninguém para dizer, deixa disso. O deixa disso acabou. Você vê que ele estava lá, no local, agora pouco, olha aí. A tarde caindo e a noite chegando. O outro chegou e disse, pronto, ele não perguntou nem o nome, não chamou nem para o apelido, nem a batatinha, não. Não é mecânico, não. É o cara que está marcado para morrer. E ali não entra ninguém no meio, não entra ninguém. E quem é que vai entrar no meio de uma chuva de bala, né? 20 tiros, como é que faz? 20 tiros não é uma morte qualquer, é uma execução. Vai lá e mata. E o cara que foi para matar, tem que matar e trazer a filmagem para mostrar para o cara que fez o serviço. Então, não tem mais deixa disso. Não tem. Quando disser assim, está marcado para morrer, pode encomendar o caixão. Essa é uma realidade terrível, né? Agora, tem uma coisa também que ameniza. Eles estão se matando entre si, não é? Se você tem uma vida decente, normal, e não está envolvido com coisa ruim, agora, como diz a história, não está envolvido com coisa errada, você pode até ser atacado aí por um ladrão que quer tomar seu celular, uma coisa qualquer. Agora, entrou na onda da facção, não rezou na cartilha da facção, você pode ter certeza. A pancada é doida, como diz o povo do interior. Deixa eu voltar a falar agora sobre um homicídio que aconteceu agora há pouco, que eu comecei o programa mostrando ele, né? Francisco Magalhães de Souza, de 30 anos, o Batatinha, um mecânico. Ele foi morto a balas na Avenida Camilo Filho, no bairro Todos os Santos. Ele era mecânico de 30 anos, né? E ele foi morto no meio da rua com 20 balas. 20 balas na cabeça dele, viu? A delegada Natália Figueiredo, ela falou sobre esse assunto. Vamos ouvir. Bem, as informações que nós temos é que indivíduos em um veículo teriam abordado a vítima e efetuado os disparos. Agora, a vítima, a vida pregressa, né? Informações iniciais chegaram que ele já respondeu criminalmente, né? É egresso do sistema penitenciário. Mas isso vai ser desenrolado no decorrer da investigação. O delegado, a quantidade de disparos? Bem, a quantidade de disparos realmente foram vários e há precisão somente com o laudo cadavérico da vítima. Aparentemente na cabeça, né? Várias regiões, nas costas, na cabeça. Com relação aos locais mesmo, a gente vai ter certeza com o laudo cadavérico. Delegada, como foi a dinâmica do assassinato? A dinâmica vai vir com a investigação, né? O delegado Bruno Solino vai assumir as investigações e com certeza os responsáveis serão responsabilizados. Ele trabalhava aí, né, delegada? Ele trabalhava aqui nessa oficina? Sim, sim. Delegada, pelas características, execução? Bem, tudo indica que, né? Mas como eu disse, a motivação e a dinâmica a gente vai ter ao final das investigações. A parte dos tiros? Por onde? Dos tiros? Nas várias regiões do corpo, nas costas, na cabeça. Eles estavam no local aí, quando chegou um carro branco, saíram duas pessoas de dentro do carro e a pessoa que estava lá, no caso do Sr. Francisco Magalhães, já saiu correndo ao ver as pessoas. Quando ele sai correndo, as pessoas começaram a efetuar disparo. Aí, nesse momento, todo mundo se escondeu. E, logo depois, uma outra pessoa, de um outro local, viu quando essas duas pessoas embarcaram novamente no carro branco e, dentro desse carro branco, tinha mais duas pessoas. Eles estariam encapuzados? Encapuzados somente os que saíram do carro para fazer os tiros. Então, seriam pelo menos quatro homens? Segundo informações que nós ter colhido no local, que a gente já repassou para a delegada. Olha, ele já tinha passagem pela polícia e, quando ele viu a galera do carro, ele disse aí, estão atrás de mim. Quer dizer, ele já estava esperando, pelo entendimento aí, pelo relato do policial que está acompanhando. A delegada, ela está esperando a investigação, se elucidar mais fatos, para poder ela dizer não. Mas, é claro que isso aí foi uma execução. Chegaram, foram direto ao rapaz. Não foi um tiro nem dois, foram 20 tiros. Esquartejaram, esse cara foi cortado quase, de bala, não é? É uma coisa terrível. Então, não tenha dúvida, isso aí é mais um crime dessa turma que marca para matar e marca para morrer. Não tem mais turma do deixa disso, não. Antigamente, chegavam na confusão, não, pai, deixa disso, não acabou. Agora é bala na testa. É, na mira, carro vai embora, depois descobre. Os caras que mataram esse aí vão ser procurados pela galera amigo desse aí. E fica essa guerra. E não tem, tem polícia que dê jeito, não tem ninguém que possa prever, porque o cara estava numa esquina. Chega um carro e mata ele, como é que vai adivinhar? É o tipo do crime que não dá para prevenir, né? Aí o povo vai para cima só para assistir. Essa é a realidade, né? Essa é a realidade.